O que o yoga tem a ver com o skate? Bom, no yoga a gente trabalha técnicas respiratórias, técnicas corporais, relax, concentração, meditação, entre outras coisas. No skate, a técnica respiratória vai ajudar o skatista a ter um autocontrole. A musculatura fica menos suscetível a lesões, então se você cai e tem uma musculatura flexível, articulações flexíveis e musculatura alongada, você vai sofrer menos lesão, vai se machucar menos. Sim, qualquer esportista de qualquer modalidade, quando pratica o yoga junto, ele consegue ter uma performance muito melhor, um desempenho muito mais satisfatório. Música